Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Forza Horizon 3, tá ligado? Então vai deixando seu like pra fortalecer, demorou? E compartilha com seus amigos, beleza? Galera, é o seguinte, mano, dessa vez eu tô trazendo dois carros do mesmo dono, demorou? Demorou? Que é o Nissan Silva, Monalisa, e o RX-7 do RAN, demorou? Então os dois, né? Tanto a Monalisa quanto a RX-7 é do RAN, do Velozes Friosos. Do mesmo filme. É, do mesmo filme, do Tokyo Drift lá, no caso. E mano, quem tá participando do vídeo aqui é o Microsoft, dá um salve aí, Michael. É nóis que vô, bruxões! Já deixa o like aí, hein? Deixa o like, mano. E galera, é o seguinte, mano, esse daqui vai ser uma pegada bem bruta, porque são tipo dois carros japoneses, né, mano? É. É japonês, né, Silvinha? Se eu tiver errado. É japonês, né? Aham. Dois carros japa, e a briga vai ser muito foda, né, mano? Porque se eu, tipo assim, eu, né, eu nem, nem, eu não vou dar minha opinião, vai. Eu vou deixar o Racha decidir. Mas vocês... Vou deixar o Racha decidir. É, vou deixar o Racha decidir. Mas vocês, galera, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, vem aqui nos comentários e coloca quem vocês acham que vai ganhar. Se é o RX-7 ou o Nissan Silva Monalisa. Demorou, mano? Vou mostrar pra vocês aí, ó, os brabo. O Monalisa tá bem parecido, tá ligado? Daquele jeito. E o RX-7 também, naquele naipe pesado, ó. Vai vendo, ó. Daquele pique. Galera, e vale ressaltar também que o RX-7 é o carro mais caro do Forza Horizon 3, tá? Nossa, é verdade, hein, velho. E custa quanto mesmo? No leilão, o bicho chega até 10 milhões por causa das skins, velho. Isso é louco, hein, galera? Olha, 10 milhões o carro, hein, mano? Rapaz. Tem que ostentar mesmo, né, mano? Tem que ostentar. Vai na frente aí, então, mano. Deixa eu marcar aqui no mapinha também, né, mano? Você tá fácil pra mim, eu tô ok pra você. Peraí que eu já vejo aqui, deixa eu marcar aqui. Peraí, opa. Cadê aqui? Vou apostar racha aqui. Beleza. Vamos ver, vai andando aí pra eu ver. Eu tô fácil... Ó, você tá média pra mim, velho. Ó. Até o Forza bugou, galera. Vem aí, sabe? O que que vai ser aqui, o que que vai dar, tá ligado? Rapaz, vai ser complicado, hein. Vamos lá, então, mano. Vambora. Vamos dar uma chicada? Vamos dar uma chicadinha aí. Quem que vocês acham que vai ganhar, hein, galera? Eu ia virar aqui, mas vamos continuar reto aí. A gente vira lá na frente. É, vamos direto, ó. Deixa nos comentários, hein, galera. Quem ganha, mano? O RG7 ou a Monalisa Braba aqui, ó? Deixa eu cortar aqui. Galera, lembrando que a gente tentou deixar os carros mais parecidos possíveis, viu? Tanto roda como design, né, ó. Sim. Tentei deixar a Monalisa bem parecida, se bem que o aerofólio da Monalisa não é desse jeito aqui. Só que os encaixes ali, né, o suporte que vai na porta malha é a merda. É do meu jeito. É do jeito do meu, assim. Isso. É o aerofólio da RG7. Tinha que estar aqui na Monalisa pra poder ficar idêntico. É. É essa fita mesmo. Mas tá bem parecido, né, velho? Tá bem parecido. E mais da conta. Vamos embora. Fiz o seu curvão ali, ó. Ô, freou. Ô, calma, bicho. Bater vai ter que pagar, hein. Eu não pago não. Eu bato uma pra baixo e sumo, fi. O difícil vai ser sumir, porque aqui busca, tá? Ô, louco, fi. Nós busca pra pagar, fi. Te acho. Aí, ó. Aí, ó. Ó o serviço aí, ó. Eu não bati ninguém. Fiz o curvão aberto só. Que isso? Aqui você bateu. Você fez o cara rodar igual um peão. Ô, louco. Eu fui de boinha aqui. Vambora. Ó, o bicho passa até pelo mar. Mas já corta daquele jeito, fi. Tirando onda. Rapaz. Ó, então vamos começar aqui, hein, galera. Ó, deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar, hein. A gente vai fazer lida e volta. Vamos começar daqui, mano. Porque nossos rachas, nós estamos precisando de mais piso. Mais espaço. Chega aí mais aí, ó. Galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer ida e volta. Se na ida e volta o mesmo carro ganhar, já era. Não precisa fazer mais nada. Se na ida, um exemplo, na ida o meu ganhar e na volta o dele ganhar, aí não vai fazer a decisão final. Pode parar? Ó, o cara é de X6 aí. Eu achei que ele ia parar aqui pra ficar no rachas. Eu também. Então vai. Você começa contando, hein, Mike. Vai. Demorou. Um. Dois. Três. Eita. Aparentemente, quase a mesma coisa de arrancado. Só que o RX-7 leva um pouquinho. É. Ele corta mais o vento, né? É, ele corta um pouquinho mais o vento. Sai do meu vácuo, cara. Sai do meu vácuo. Rapaz, eu nem tô pegando o vácuo. Tô na outra faixa aqui, ó. Vambora. Vamos ver. Vamos ver no velô final. Porque essa Monalisa aí, ela é escrota no velô. Não, essa daqui, ela corre demais no finalzinho, velho. E a mulher tá gritando ali, né? Pra poder virar a direita aqui. Não vou virar a direita não, fia. Não vou virar a direita, não. Não racha. Olha, mano. Tô alcançando, hein? Tô vendo isso aí, mano. Você tá doido, hein? Olha, mano. Gente, tá enviado o nível. Não tem como ver isso. Ó, ó, ó. Tô passando, hein, meu irmão. Ai, é isso. Nossa, cheio de carro aqui, velho. Caramba. Vai embora, vai embora. Eu tô na bota. Nossa, ele tá colado aqui, galera. Tô na bota. Você passou porque eu acho que a Monalisa tem mais torque ainda, velho. É que nem aqui. Aqui eu só tô pegando velocidade. Eu perdi um pouquinho por causa da subida, mas eu tô indo, ó. Eu também. Tô 365, e você? 370, mano. Nossa. É, galera, ganhei. É a diferença mínima que você conseguiu levar. Cheguei aqui no Ponte Leão, né, galera? Na hora de ir, a Monalisa ganhou, né? Na hora de ir. Na ida, a Monalisa ganhou. Ganhei por causa de 5 quilômetros, se for ver, né, mano? Por causa de 5 quilômetros. 5 quilômetros. E você tá fácil pra mim, hein, detalhe. Ô, louco. É. Aí, tirei aqui pra Monalisa. Pra gente ver o saco, mano. Ó, galera, ó. Eu tô fácil pra ele, e eu ganhei dele na vinda, demorou? Agora, vamos fazer na ida aqui, ó. Pra gente ir lá pra outra parte. Pra ver quem vai ganhar, mano. Você só vai fazer tudo. Na ida, o carro precisa de mais torque, né, velho? Isso, o carro precisa de mais força. Porque é meio que subida, né? É. Aqui é onde é que o Fichol e a mãe não vê. Então, galera, ó. Já vai deixando nos comentários quem vocês acham que vai ganhar. Demorou, mano? Deixa eu posicionar. Peraí. Aí. Vamos lá, então, hein, galera. Vamos ver quem vai ganhar nessa daqui, mano. Se o meu carro ganhar na ida, eu nem faço mais corrida. Porque eu sei que o Monalisa leva. Demorou? Ó, por esse carro ser um carro de 10 milhões, tá fraco, hein, mano? Tá, tá fraco. Vamos lá, então. Vou contar, hein. Vambora. Um, dois, três. Aí sim. De arrancada, ele sempre tem mais, né, RX-7. Olha isso. É. Parece que ele fica mais... Ele fica mais pregado no asfalto, né, mano? É. Só estou olhando no asfalto tudo no peito. Vambora, galera. Vambora. Ô, galera. A Chipique está usando o vácuo, ó. Não pode. Vou vir para cá, então. Espera aí. Deixa eu sair. Tem muito carro aqui, velho. Não posso ficar na outra faixa aí. É, é foda. Não posso usar vácuo, não. Eu já estou na desvantagem. Olha aí, ó. Os carros entrando na minha frente aqui, meu irmão. É, mano. Eu estou achando que esse motor rotário do nosso RX-7 aqui não vai aguentar essa Monalisa. Será? Vou pular de carro. Ó, eu tenho que pegar seu vácuo porque tem muito carro ali, velho. É. É. Ó, já passamos ele, hein, galera. Vou catar o vácuo. Vou catar o vácuo. Não, se tem muito carro, vou ficar aí atrás, se maldade que tem... Vai atrapalhar na passagem. Mano, não tem como eu segurar seu vácuo, não, mano. Vai muito rápido. Ó, 367 aqui, mano. 367. Cadê a RX-7 de 10 milhões? 362. Olha, não consigo, mano. Ih, rapaz. Então quer dizer que a Monalisa levou, mano. A Monalisa levou, velho. Ô, perdi o controle aqui, mas... Retomamos. Eita preula. Ganhamos, hein, galera. Ganhou. Então, galera, se a gente for ver... Peraí, vamos ver. Ó, vou entrar numa cor daqui. Vamos lá. A Monalisa já entrou... Já ganhou duas vezes, então. Ganhou do RT, né? Do Dodge Charger. Aham. E ganhou do RX-7, mano. Então, galera, se vocês quiserem ver a Monalisa versus outro carro, mano, assim, do Velocirioso ou algo do tipo, deixa nos comentários aí. Qual é a sua opinião, Michael? Eu só sei que essa Monalisa tem um capeta no motor aí, depois da quinta marcha, porque nem o Dodge Charger pegou, tá ligado? Nem o Dodge Charger. Agora o RX-7 ficou falando também, tá ligado? Ficou lá atrás, resmungando. É, mano. Não tem cabimento, não. Você é louco. E valeu por compartilhar. Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei